Olá, boa tarde. Um novo urbanismo transformando espaços. Como projetar e pensar cidades sustentáveis? Quais elementos necessários para um planejamento justo e eficiente? E os benefícios? Opinião Minas começa agora. Nossos convidados de hoje são Ana Clara Mourão Moura. Ela é professora de arquitetura da UFMG e André Pessoa Aires, engenheiro arquiteto e designer urbano. Boa tarde para você, Ana. Boa tarde, André. Boa tarde, André. Tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Sejam bem-vindos à Opinião Minas. Gente, cidades sustentáveis, cidades melhores para a gente viver, para a sociedade viver. A gente vem escutando essa discussão há um tempo já. Agora, não sei se o termo é muito novo, não é? Mas a gente vem ouvindo falar mais desse novo urbanismo. Qual que é essa relação cidades sustentáveis, melhores para se morar e novo urbanismo? Isso. Posso começar, Érica? Pode, pode sim. Bem, como professora de planejamento urbano e já na área há alguns anos, a gente tem dois compromissos. A gente pensa globalmente e age localmente. Então, a primeira coisa é ter compromisso com os objetivos do desenvolvimento sustentável, um compromisso global, pensar nas mudanças climáticas, pensar nos impactos que nós estamos trazendo. Nossas cidades não são fáceis. O Brasil tem um padrão de cidades extremamente complexo, que são mega cidades, extremamente concentradas e verticalizadas. E isso tem trazido impactos para o clima, para o clima local. Então, a gente tem que ter esse compromisso global e atuar localmente em ações de planejamento. E quando a gente fala nessas ações de planejamento, de repensar essas cidades, quando você fala cidades verticais, são cidades com muitos prédios altos, muitos prédios altos, né? Isso, muito densas. Muitos densas, que dificulta, por exemplo, a qualidade do ar para as pessoas. Seria isso, né? Então, quando a gente fala nessas medidas práticas, o que a gente está falando, André? Bom, levando para esse tema que a gente falou do novo urbanismo, um dos problemas, na verdade, que surgiram aí na primeira metade do século XX, foi que as cidades começaram a ter um desenho mais espalhado, mais espraiado, que se chama o termo. E quando isso começou a acontecer, as distâncias começaram a aumentar e a necessidade das pessoas usarem o automóvel, ficarem independentes do automóvel para conseguir acessar os serviços e as tarefas do seu dia a dia. O dia a dia mesmo, né? Trabalhar, estudar, essas questões. Naturalmente, com isso a gente pôs mais carro na rua, a gente piorou o trânsito e o pior, a gente começou a emitir muito mais CO2 na atmosfera, porque 72% dos gases que são lançados na atmosfera são produzidos pelos carros. Então, o novo urbanismo, dentro dessa ótica de criar cidades mais sustentáveis, ele defende que a gente desenhe cidades mais compactas, mais conectadas, onde a gente reúna moradia, comércio, trabalho, estudo, lazer, dentro de localidades com distâncias menores, para que a gente seja menos dependente do automóvel para acessar essas tarefas e esses serviços que a gente necessita no nosso dia a dia. Em resumo, seria esse o conceito básico desse novo urbanismo. E quando a gente fala desse conceito, ele se aplica nas cidades grandes, nas grandes capitais, Belo Horizonte, por exemplo, e nas cidades do interior também, nas cidades históricas, por exemplo? Sim, com certeza. Minas Gerais tem um compromisso muito grande com a paisagem histórica. E a gente tem visto, ao longo dos anos, a transformação dessa paisagem, que é herança cultural e é base cultural. Vou te dar algumas informações, Éris, para você entender o papel de Minas Gerais na questão do planejamento urbano no Brasil. Em Minas Gerais, e mais especificamente no quadrilátero ferrífero, é onde se formou a rede urbana, a primeira rede urbana brasileira. Por quê? Nós tínhamos já cidades existentes no litoral, que eram postos onde os portugueses faziam envio de, principalmente, cana de açúcar, para Portugal. Mas eles vêm de fato para o Brasil e se instalam e formam uma rede de cidades no quadrilátero ferrífero, por causa do ciclo do ouro. Então, aqui eles mandam um quadro urbano permanente, funcionários públicos, e se formam uma rede de cidades. Então, ali nasce a rede de cidades no Brasil. Depois, com a República, eles resolveram traçar uma nova linguagem para mostrar que havia mudado o padrão de cidades. E aí, no princípio do positivismo, que é geometria, desenho de cidades, sanitarismo, a gente tem Belo Horizonte, como a primeira cidade projetada do Brasil. Em Belo Horizonte mesmo, nós temos, então, Juscelino Kubitschek, como prefeito, que traz Pampulha, que é a origem do modernismo. E a Maier mesmo deixou escrito que Pampulha foi o início de Brasília. E Juscelino foi o primeiro prefeito a fazer um cadastro urbano. Então, nós temos tradição de mapeamento e cadastro urbano desde a época de Juscelino. E, mais contemporaneamente, através do trabalho da Prodabel, nós temos um mapeamento extremamente atualizado e constante de Belo Horizonte. E temos um princípio que se chama Infraestrutura de Dados Espaciais, que é uma IDE, que é o BHMAPS. Então, se alguém tem histórico de planejamento urbano, somos nós. Aqui em Minas Gerais? Minas Gerais. A gente pode dizer que é referência, então, para o... É, nós não temos a força econômica de outras cidades, mas nós fomos os primeiros em vários planejamentos, em várias ações de planejamento urbano. Daqui a pouco o André me complementa com certeza, mas, por exemplo, planejar para a população vulnerável. Em 1984, a gente já trabalhava com favelas, de urbanização de favelas. O programa Favela Bairro do Rio veio muitos anos depois. Então, sempre é gestado aqui em Minas Gerais os novos pensamentos. Sempre acontece aqui. Então, se em algum momento a gente conseguir fazer um novo urbanismo, eu acredito em alguns tripés. Primeiro, tecnologia. Eu sou uma pessoa extremamente tecnológica. Eu dou aula de planejamento urbano usando geoprocessamento. Desde lá que eu comecei há 31 anos atrás. Fui pioneira no geoprocessamento. Então, eu acredito que sem dados não se planeja. Vamos começar com dados. Mapear. E BH tem tradição nisso. Então, estamos bem. Então, tecnologia, tecnologia, tecnologia. Outro pilar. Envolvimento cidadão. Escuta cidadã. Eu planejo para um grupo social, para uma cidade, para pessoas. Se você não as escuta, como é que... Se não tem escuta cidadã, para quem que eu estou planejando. Então, são alguns pilares que estão no novo urbanismo. Olha só que curioso. Ela está falando isso com a gente. A Ana está falando isso com a gente, André. E você tinha até trazido um exemplo para a gente de uma cidade que tem... De um bairro, na verdade, né? Que tem toda essa estrutura do novo urbanismo. Mas não é aqui no nosso estado. É no sul. Vou colocar imagens para a gente poder ver esse conceito aí que a gente está explicando, falando do novo urbanismo. Vou pedir para você explicar para a gente o que tem nessa cidade, nesse bairro. É uma integração mesmo de trabalhar, estudar, fazer tudo a pé. Explica para a gente, André. É, exatamente. Essa cidade, o nome é Cidade Pedra Branca, né? Fica no município de Palhoça, próximo de Florianópolis. E lá é um exemplo, tem outros no Brasil, mas lá é um exemplo que se tornou um case de sucesso. Já tem 20 anos que eles estão desenvolvendo esse projeto. E é uma localidade onde eles trouxeram os conceitos do novo urbanismo. Ou seja, lá, a curtas distâncias, estão moradias, comércio, trabalho, escola, universidade. De forma a que todas essas, para incentivar, para que as pessoas ocupem as ruas, ruas mais vivas. Um dos consultores nesse projeto foi o dinamarquês Yangel, que é um urbanista que foi um grande defensor e desenvolvedor dos conceitos do novo urbanismo. Nos anos 2000, ele escreveu um livro que se tornou uma referência, que é chamado Cidade para Pessoas. Então, o novo urbanismo tem como centro desenhar a cidade para as pessoas, e não para os carros. Porque o problema das nossas cidades é que elas passaram a ser desenhadas para os carros. Então, o conceito de desenho urbano é o seguinte, como que um carro pode chegar mais rápido de um ponto A a um ponto B. Então, a gente deixou de viver a cidade. A gente sai de um local normalmente privado, entra no nosso carro e vai para outro local normalmente privado. E os espaços públicos, as ruas, elas deixaram de ser pensadas e vividas. E a cidade são as ruas, a cidade são os espaços públicos. É isso que é o verdadeiro conceito de cidade. Por isso, quando a gente vai para a Europa, a gente passa o dia inteiro na rua, caminhando, nas praças. E é uma delícia. E ali a gente sente a cidade. Então, quando a gente fala que a gente ama Paris, que a gente ama Barcelona, nós não estamos nem aí para os espaços privados, para o hotel, ou para uma casa. A gente está falando dos espaços públicos daquele lugar. Nossa Senhora. Então, o novo urbanismo tem esse conceito de realmente pensar nas pessoas e pensar nos espaços públicos. E por isso, ele tem que ser aberto a todos, para que você resgate esse conceito de cidade. Que é esse conceito diverso, plural e democrático de cidade. Muito interessante isso que vocês estão falando, porque até a cabeça da gente precisa mudar. Porque a gente também já sai de casa, vai pensar, será que ela vai ter lugar para eu estacionar? Como que vai ser esse trajeto e tal? Como é que vai ser para chegar em tal lugar? E a gente realmente não pensa em viver a cidade, de fato. Então, vai ter que ter uma mudança também da nossa cultura, da nossa cabeça, para se apropriar desse espaço em que a gente vive, desses locais em que a gente vive, né gente? Isso. Além do Cidades para Pessoas, o Yanguel publicou também A Vida Entre os Prédios. Ah. Então, a nossa vida é entre prédios, porque em geral as habitações hoje são bem pequenas, então é só por você realmente fazer o básico ali e ter a vida entre os prédios. Descer para conversar, interagir com as pessoas. A vida na cidade é assim, né? E teve um professor da USP há muito tempo atrás que falava também quando a rua vira casa. Quando a rua vira casa. Então, é uma extensão da minha casa também. E quando eu fico mais na rua, pensando nisso? Na verdade, é assim. Eu posso fazer o meu básico na minha rua, mas é na minha casa. Mas vamos descer para a rua? Vamos colocar a cadeirinha na calçada? Porque a vida pode ser bem bacana se eu conseguir interagir com outras pessoas. Verdade. Bom, gente, quando a gente fala de tudo isso, de Estado Sustentável, novo urbanismo, a gente fala com uma preocupação ambiental, qualidade de vida das pessoas. Mas a gente está falando também de desenvolvimento econômico, de economia. Quem interessa esse tipo de modelo, esse tipo de novo urbanismo? A gente quer saber sobre isso, a gente quer saber também se é possível a gente construir bairros, como a gente viu aí nas imagens, aqui no nosso país, de fato. O quanto que a gente está cada vez mais próximo disso daqui a pouquinho, pode ser? Depois do intervalo, a gente volta com esse tema, então. Até já. Música Bom, gente, quando a gente fala de apropriar os espaços da cidade, a cidade mais viva, com mais gente mesmo nas ruas, ocupando aqueles espaços ali, a gente tem uma preocupação também. Às vezes a gente faz isso pouco, e muita gente pensa assim, ah, não é tão segura eu ficar andando sozinho ali naquele bairro e tal e coisa. O novo urbanismo tem uma preocupação, tem um viés de pensar na segurança também das pessoas? Como que é essa discussão dentro desse conceito que vocês estão trazendo para a gente? Certamente, esse é um dos pilares, inclusive, do novo urbanismo, que é levar as pessoas para a rua com mais segurança, com mais sustentabilidade e com mais vida mesmo, com mais alegria nas ruas. E aí existe um conceito muito bacana no novo urbanismo, que foi defendido, foi criado por uma americana chamada Jane Jacobs, na década de 60. Ela foi uma jornalista, mas que foi um grande expoente dos conceitos do novo urbanismo. E ela defendia um conceito muito interessante, que é o dos olhos da rua, que quanto mais gente na rua, quanto mais gente olhando para a rua, quanto mais lojas, restaurantes voltados para a rua, mais essa rua vai estar sendo vigiada por uma vigilância passiva. Além da vigilância ativa de uma polícia, você tem essa vigilância passiva da comunidade, daquele senso de grupo ali, que faz aquela vigilância. Então, isso torna a cidade muito mais segura e o local muito mais seguro. Então, em relação à segurança, o novo urbanismo tem esse viés bastante forte e que é muito interessante e que realmente funciona muito bem. Ok. Mas é possível no nosso país, se a gente for pensar, por exemplo, nas áreas de vulnerabilidade? Isso. Vamos dar alguns números, Érica. São números genéricos, tá? Em relação às capitais do Brasil. Cerca de 20% da população das principais capitais vive em áreas de vulnerabilidade social. E aí nós vamos incluir vilas, favelas e ocupações, tá? Das pessoas, das edificações que aprovam projetos, que seguem o plano diretor e aprovam e tem todo o processo de aprovação, baixa e abitse, nós vamos colocar cerca de no máximo 25%. Então, sobram 65% das edificações que não passam por nenhuma observação de normativas urbanas, que não seguem regras urbanas e que estão com alguma pendência ou de propriedade ou de realmente seguir regras urbanas. Então, como que é o produto da nossa cidade hoje? A grande maioria não está passando por uma orquestração urbana. Então, nós temos aí um grande desafio, que é fazer as pessoas entenderem que seguir normativas urbanas ou que ter um plano diretor é garantir uma futura qualidade de vida. Mas o que que acontece? Talvez as pessoas não entendam o plano diretor, talvez tudo isso esteja muito longe da capacidade de participação e de leitura delas do que que acontece. Então, um desafio é incluir as pessoas no planejamento. Nós vamos falar de cocriação, criação compartilhada. E dependendo do grupo social, eu tenho que mudar completamente a minha linguagem, completamente a minha abordagem. Que eu tenho que trazê-los para perto de mim, nesse processo de cocriação e fazer um planejamento compartilhado. Na área que eu atuo, isso tem um termo, se chama geodesign, que é o uso do geoprocessamento. Em todas as etapas de mapeamento, caracterização, análise. E quando eu já fiz toda essa coleção de dados, eu chamo a população para trabalhar junto comigo. Então, eu deixo de ser uma urbanista autoral, em que eu ponho a proposta, e passo a ser um leitor da vontade coletiva. Aí eu faço a escuta cidadã, escuto o que que eles esperam do lugar, quais são os seus valores. E aí, com a minha capacidade criativa, eu projeto. Mas não sem a escuta. Então, isso já é mundial, esse planejamento compartilhado. Já está como propósito brasileiro, desde lá da Constituição Federal, que é chamada a Constituição Cidadã, porque ela se propôs a ouvir as pessoas, ela se propôs a fazer a inclusão. Só que ainda falta muito para isso chegar, de fato, na vida das pessoas. Principalmente os excluídos, que é uma média de 65% das cidades. É muita coisa, Érica. E aí, na visão de vocês, eu quero saber a opinião dos dois. O que que falta, então, para esse processo? É vontade pública? É vontade pública mesmo de quem gere as cidades, os nossos gestores? Falta investimento para viabilizar o processo? O que que falta, gente? Bem, não acho que é falta de vontade, porque todo urbanista que está lá, na Lida, ele tem boa vontade. Eu acho que falta é tradição mesmo, começar, sabe? Eu não espero que seja rápido, Érica, mas eu espero que aconteça o que a gente fala, que é aprendizado transformador. Sempre que eu conduzo um workshop de planejamento compartilhado, nem sempre o produto do workshop é o melhor produto técnico possível. Mas já tem uma função, que é fazer com que aquelas pessoas que passaram pelo workshop entendam o que é planejar, entendam o que é participar e saiam dali fazendo uma leitura diferente sobre o território. Então, isso se chama aprendizado transformador. Então, é com o tempo, mas a gente já precisa começar. Eu acho que a gente tem ido, sabe? Assim, tenho expectativas. Como professora, eu não posso desistir, né? Todos os dias eu tenho que renovar a minha vontade e o meu compromisso. Eu vejo outras questões também, além disso, que são dificultadores desse processo de melhoria da qualidade de moradia e da questão do déficit de habitação que a gente tem, que são os próprios códigos de zoneamento e os próprios planos diretores. Por exemplo, para mim existe um erro, para mim não, para muitas pessoas um erro grave hoje, um lote não pode ter menos de 250 metros quadrados pela nossa lei. E eles esquecem de observar que tem muita gente que moraria muito bem num lote de 125 metros quadrados. Só que na hora que você põe esse limite no mínimo de 250 metros quadrados, imagina quanta gente que você exclui de poder de compra, né? Como você tem na lei, um apartamento X tem que ter X vagas de garagem. Então você também aumenta o valor daquele imóvel. Então você vai excluindo um tanto de gente que poderia morar num imóvel formal, legal e acaba indo para a ilegalidade ou ir para essas margens. Então eu acho que essa questão de pensar e repensar esses modelos de zoneamento e de código de postura, etc., é uma questão que sem dúvida facilitaria muito esse processo. Hoje tem cidades, inclusive, que têm liberdade de Houston nos Estados Unidos e está sendo um modelo legal. Não existe esse tanto de regra, porque hoje a gente tem muitas regras aqui para aprovar um projeto, para fazer um determinado projeto. E essas regras, muitas vezes, às vezes demoram, por exemplo, 10, 15 anos para serem revistas e a sociedade é muito dinâmica. Então eu acho que os nossos códigos, os nossos planos diretores, os códigos do Brasil, se eles fossem vistos sob uma ótica das pessoas, se fizesse esse trabalho dela lá, faz uma entrevista, fala assim, você gostaria de morar, sair da favela e morar num lote de 100 metros quadrados, com uma casinha de X, com uma taxa de ocupação maior, porque tem uma série de restrições que vão travando para que você tenha uma oferta de moradia a preço mais acessível. Então esse, para mim, também é um problema. Talvez ajustar as métricas à realidade local, à expectativa local, a uma escuta cidadã. Porque o plano diretor hoje fica meio dissociado da sociedade. É aquela coisa que é aprovada porque tem que ser aprovada, até são feitos muitos empenhos em se fazer uma discussão, em se fazer um processo amplo, complexo, longo, só que ele não chega no cidadão. Sabe? Então talvez ajustar as métricas. E outra coisa também que é muito do padrão brasileiro, eu vou usar um termo técnico, mas a gente explica, Érica, que nós somos morfométricos. O que é morfometria? Eu tenho um lote e o que eu controlo? Afastamento, projeção da edificação, volume e altura. Pronto. Morfométrico. Eu controlo isso. Só isso não garante qualidade da paisagem. E a gente fica nisso. Uma vez, Érica, eu estava num congresso todo orgulhosa de mostrar um processo que eu criei, de simular o que seria a cidade se 100% do que está proposto no plano diretor fosse executado. Eu crio um modelo tridimensional e mostro. A cidade vai ficar assim. Se aconteceu o que está previsto no plano diretor. E como isso foi uma coisa que foi um empenho muito grande que eu fiz dessa modelagem, eu estava toda orgulhosa apresentando isso, acabou. Uma pessoa levantou a mão e falou assim, por que você estuda isso? Eu, nossa, como responder essa pergunta? Eu falei, porque no meu país é assim. Aí a pessoa falou assim, seu país é assim? Com profissionais da área. Profissionais da área. Só que em outro país, tá? Nesse caso foi um professor da Alemanha que me interpelou. Ele falou assim, seu país é assim? Eu falei, meu país é assim. A gente é morfométrico. Para você ter uma ideia, uma informação importante, Paris é maravilhoso, né? Barcelona. Não dá para fazer uma Paris e uma Barcelona que o plano diretor não deixe. Porque o Securs, que ela está dizendo, todas essas regras, a gente não consegue fazer uma cidade daquele tipo. Não é viável. Sem os afastamentos, frontais, etc, com as ruas. Enfim, aquele desenho de cidade, hoje a gente não consegue fazer ele aqui por conta de toda essa morfometria. Morfometria. Tá certo que tanto Paris quanto Barcelona foram experimentações, mas a gente não pode fazer experimentação, porque já está tudo previamente definido. Gente, quando a gente fala dessas cidades sustentáveis, o novo urbanismo, a gente fala da qualidade de vida para as pessoas que moram ali, como a gente viu esse bairro lá no sul, a gente fala também de meio ambiente, né? A gente fala de meio ambiente. E o que a gente está falando de desenvolvimento econômico mesmo? Onde bate no desenvolvimento econômico toda essa discussão? Bem, má qualidade de vida é perda de condição econômica. Então, a cidade pode se tornar uma cidade predatória. O que é isso? A bola da vez agora é esse bairro. Só que aí a qualidade de vida começa a cair, as pessoas vão se deslocando. Então, nós podemos ter uma ocupação quase que migrante predatória. Entendeu? Então, assim, onde é que eu vou perder, quando eu vou perder dinheiro, onde eu vou perder dinheiro, por que eu vou perder dinheiro? Por causa do desgaste das condições. E aí as pessoas podem migrar de um lugar para outro e deixar áreas degradadas. Eu vou dar um exemplo prático, né? Imagina, então, um bairro que vai perdendo esse desenho de ser desenhado para as pessoas e que as pessoas gostem de caminhar e ocupar aquelas ruas. E tem ali uma padaria, né? Se menos gente está na rua, menos gente está passando em frente àquela padaria, ela vai começar a vender menos. Se ela depender do carro para ir lá comprar, normalmente ela vai ter três vagas na frente dela. O cara passou, não tem vaga, ele vai embora. Agora, se é um bairro caminhável, um bairro que as pessoas estão ficando ali porque o seu dia a dia se resolve ali, ela vai na escola, ela vai na padaria, ela vai na igreja. Então, isso fomenta o comércio local. E esse é o desenho que a gente viu com a pandemia interessante. O fomento do comércio local. Porque aí você tem uma comunidade funcionando de forma sustentável. Você vai consumir perto daquelas coisas que estão na sua casa porque o acesso àquilo, além de ser fácil, é agradável, é seguro e é feliz. Porque você vai encontrar um vizinho, uma criança na rua. Então, esse desenho do novo urbanismo, ele fomenta de uma forma muito legal isso. No caso da Cidade de Pedra Branca, eu vi um depoimento de um... Eu não lembro o que... Mas era uma rede de café de Florianópolis. Então, eles tinham várias lojas em vários lugares. E uma lá na Cidade de Pedra Branca. Ele falou que essa loja da Cidade de Pedra Branca é a que mais vendia. Por quê? Porque era muita gente caminhando ali na frente daquela loja. E o que gera venda num comércio, por exemplo, é fluxo de gente passando pela frente. A gente pode dizer que é uma discussão que interessa e urgente para todo mundo. Poder público, sociedade, comerciantes, empresários, para todo mundo. Essa discussão é importante. Sem dúvida. Do meu ponto de vista, eu ainda estou muito preocupada com a grande massa que não tem acesso a infraestrutura, serviços. E alavancar essa grande massa no sentido transformador. Pode ser que eles não consigam entender o planejamento compartilhado hoje. Mas a gente começa a ensinar, começa a convidá-los para participar. E em algum momento eles vão entender. Sabe? Pensar em futuro. Esse talvez seja o grande desafio maior, né, professora? Numericamente, com certeza. A gente queria agradecer a vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Ana André, prazer em recebê-los. Muito obrigada, viu? Obrigada. Boa tarde para vocês. Obrigada a você também pela companhia. Uma boa tarde para você. Amanhã, não se esqueça, o nosso encontro é às 5h30 da tarde. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho